Oi gente, vocês vão notar que eu estou do mesmo jeito que no vídeo anterior, mas é porque eu já estou aproveitando para gravar um, dois de uma vez só. Eu vou mostrar para vocês a roupinha que eu estou fazendo para a Estelinha, para o smash da clique dela. E eu estou fazendo a sainha, eu restei em torno de 20 reais aqui na minha cidade, está 60 reais a sainha de tule, só a sainha. Não imagino quanto ficaria com a blusinha e etc e tal. Então eu mesma estou fazendo, eu comprei 3 metros de tule e eu vou ter que comprar mais 3 para finalizar, porque ela conta mais cheia, mais bonita ela fica. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Olha, se tiver frio, ela vai usar essa blusinha, aí eu vou mandar fazer o adesivo com o aninho dela, com a Minnie. Aí ela vai usar essa blusinha assim, aí ela vai ficar assim, quer ver? Aí ela vai ficar assim, eu fiz esses lacinhos, eu vou pregar esse traço aqui ainda, vou pregar esse negocinho aqui, olha, que eu achei muito bonitinho. Aí vai ficar assim, aí vai ficar assim o adesivo aqui. Se estiver calor no dia, vai ser a mesma coisa, só que com essa blusinha aqui, com essa camisetinha. Vai ficar daquele jeito ali, só que com essa camisetinha. Aí ela vai usar essa tiarinha aqui da Minnie, antes de mexer com o bolo e depois uma faixa. Deixa eu pegar a faixa para vocês verem. A faixa vai ser essa daqui, olha. Na hora que ela for mexer no bolo, porque eu não quero que ela suja a tiarinha, porque ela vai usar no aniversário dela, que é do tema Minnie. Então, aí ela vai pôr essa faixa, olha que linda. E eu comprei essas letras aqui, olha, que formam o nome dela. É lilás, amarelinho e rosa. Aqui, paguei sessenta centavos em cada uma. Aí forma o nome dela, essas letras aqui. Olha, deixa eu arrumar aqui. Então, aí a sainha está assim. Lembrando a vocês que eu estou falando embaixo, porque a Estelinha está dormindo. Então, aqui tem três metros de tule, eu preciso comprar mais três, para ela ficar bem bonita, para eu estar finalizando ela. Olha, que linda. Acho que não está dando para vocês a direita. Olha que linda. Quanto mais cheia ela ficar, mais bonito fica. Aí, eu vou colocar esse outro lacinho aqui, olha. Aí vai ficar assim. Deixa eu mostrar o look todo para vocês agora. Aí, o look todo vai ficar assim, olha. Mais o adesivo que eu vou estar colocando aqui. E vai ficar assim. Olha que linda. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de dica, né? De roupinha para o Smash the Cake. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte para ajudar na divulgação. Compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora. Um beijão e até o próximo vídeo.